Arthur e Alberto, hoje o passo por dois veio aqui conhecer a escolinha do Canova, de Societe, projeto novo. Queria que vocês contassem para a gente o que vocês estão achando dos treinos do professor Gustavo. Como é que está sendo treinar o Societe aqui com o pessoal do Canova? Foi muito legal ultimamente e espero que continue assim daqui para frente. Qual é a parte do treino que você mais gosta? Eu gosto mais do coletivo e do bobinho, mas está muito bom aqui. Você acha que o professor passa instruções legais para vocês aprenderem? Vocês estão sentindo evolução com o tempo? Bastante, bastante. E o que você acha que pode melhorar no seu jogo com o treino que o professor Gustavo passa? Ser mais um pouco atento, tocar mais a bola. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar mais um pouco. E você quer melhorar o que, Alberto? Eu quero melhorar, tipo, das pessoas. Tem muita gente em cima da bola, de abrir mais o jogo. E eu mesmo quero treinar bastante com a esquerda. E a minha perna piora. Legal. Olha, parabéns para vocês dois aí, viu? E sucesso para vocês aí, tá bom? Obrigado.